Na tarde dessa segunda-feira, dia 7, foi inaugurado aqui em Manhoaçu a nova instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Para falar sobre esse novo modelo, essas novas instalações, nós vamos conversar com o Delegado Regional de Polícia Civil de Manhoaçu, Dr. Felipe de Ornelas Caldas. Dr. Felipe, de que forma essas novas estruturas, instalações, irão beneficiar as mulheres que são vítimas de violência doméstica? É, nós inauguramos hoje um arco na cidade de Manhoaçu. Nós estamos inaugurando Delegacia Modelo, Padrão, depois vocês vão ter a oportunidade tanto de saber conhecer pessoalmente, quanto também fotos que vão ser divulgadas, né? É uma nova maneira de tratar a vítima, com acolhimento, com respeito, a mulher atendendo a mulher, a delegada atendendo a mulher, a escrivão atendendo a mulher, um lugar de aconchego, onde ela chega, será bem tratada, terão salas de atendimento psicossocial, de atendimento lúdico para a criança poder aguardar enquanto a mãe é atendida, toda uma rede por trás da delegacia em funcionamento. Realmente é uma delegacia que muito nos orgulha e que muito trabalho deu para ser construído, mas agora vem a recompensa de estar entregando para Manhoaçu uma delegacia referência no estado de Minas Gerais, talvez no Brasil. Importante a gente destacar também, né, Dr. Felipe, que o atendimento, ele não se restringe a Manhoaçu. São diversas cidades que são contempladas pela sexta delegacia regional de Polícia Civil. É, com certeza, a gente não se furta do primeiro atendimento, por mais que a atribuição seja de outra delegacia, de outra área, o primeiro atendimento é feito, acolhimento é feito, e no segundo momento, com as coisas, os ânimos já apaziguados, a gente faz um indevido encaminhamento para a comarca indevida. A respeito da denúncia de pessoas que são, mulheres que são vítimas de violência, é importante que elas venham até a Polícia Civil, façam a denúncia contra seus agressores, justamente para estarem evitando o mal maior? É, com certeza. É a delegacia que hoje, com tudo o que movimenta, todos os membros da sociedade presentes, que hoje, sociedade que eu falo, sociedade envolvida na segurança social, na segurança pública e sociedade social aqui hoje envolvida, tudo isso movimenta toda a rede de proteção e dá mais força para as mulheres sentirem encorajadas. O encorajamento, o empoderamento, iniciativas como essa de hoje, empodera, mostra que você não está sozinha e deve procurar aqui a Polícia Civil para te ajudar. Doutor Gilmar, a importante inauguração das novas instalações da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, de que forma essas novas sedes, novas instalações modernas podem trazer de benefício para mulheres que são vítimas de violência doméstica? Sim, é um avanço da Polícia Civil com essas novas salas de escuta especializada, salas essas serão utilizadas em prol da sociedade. E não poderemos deixar aqui de enaltecer o belo trabalho que vem sendo prestado aqui na cidade, regional e comarca de Manhoaçu, através do delegado regional, doutor Felipe, através da delegada de mulheres, doutora Adiline, bem como também da Estrivã Ana Rosa, que vem desempenhando um excelente papel na região. Doutora, quais atendimentos que a nova sede, que novas instalações da DEAM vai oferecer no combate aos crimes contra as mulheres? Então, Danilo, na verdade nós vamos realizar todos os tipos de atendimento, como registro de boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, esclarecimento de dúvidas, orientações. Nós vamos continuar investigando os crimes em que sejam vítimas mulheres de violência doméstica, que podem até culminar em prisão de autores, representação por busca e apreensão. E, além disso, Danilo, nós continuamos com os projetos. Como exemplo para você, nós temos aqui o projeto ELSAS, que atende vítimas de violência contra a mulher, é um atendimento psicológico para aquela mulher que, depois de um crime, ela fica totalmente vulnerabilizada. Então, existe esse projeto e existe o projeto Diálogos sobre Masculinidade também, que ele é voltado para a reeducação, conscientização de homens autores de agressão. Doutora, os números demonstram a necessidade de uma estrutura adequada e humanidade especializada, justamente para amparar, acolher e também atender mulheres em situação de violência. Isso mesmo, Danilo. Na verdade, independente dos números, se existe aí uma mulher vítima de violência doméstica ou duas mulheres, nós devemos proporcionar um ambiente acolhedor, digno e humanizado para ela, para que ela possa conseguir sair do ciclo de violência, tendo seus direitos, suas necessidades totalmente respeitadas. E aqui ela terá isso. Claro que nós não temos aí nenhuma nem duas mulheres vítimas de violência, né, Danilo? Nossos números são alarmantes e é por isso que nós estamos aqui hoje inaugurando esse espaço.